Salve galera, Douglas Balletinar aqui com mais um vídeo aí para o canal de Last Day, muito louco, beleza galera? A nossa conta do zero aí, tá? Apareceu um evento aqui que eu nunca vi na vida, que é do acampamento, tá? Acampamento do caçador, tá? Apareceu que tinha um filhote e tal, latindo, acabei não tirando o print da tela, porque a minha tela estava escura e eu fui aumentar o brilho e some a notificação. Então vamos entrar aqui para ver o que a gente encontra, galera. Então galera, chegamos aqui no acampamento, pode ver que eu estou sem culpa nenhuma, tá? Ó, bonitinho aqui o lugar. Meu amigo, você perdeu, encontre-o, o cachorro vai ajudar. Tá galera, então, ó lá, ó. Pera, levanta, qual que é a fita? Ó o cachorro, ó, desagreve o cachorro para mim. Ah, então tá, vamos eliminar esses aqui, eu vou colocar esse item aqui, tá? Pra ele já quebrar logo. Seba. Tá, é tipo uma floresta, né? Vamos pegar esse item aqui, que no começo a gente tem que pegar tudo, galera. É, a gente não tem praticamente nada lá na base. E aqui eu já tô vendo que eu vou levar essas machadinhas, pô. Cadê essas machadinhas, esses? Essas pinheiras tudo. Então as pegadas ali, tá? A arma quebrou. Vamos trocar aqui, eu acho que eu não vou precisar de energia por agora. Vamos vasculhar aqui o local primeiro, depois a gente vê aquilo ali, tá? Que é um baú. Vamos limpar esses bichos no primeiro. Toma. Você também. Opa. Nossa. Ajuda aí, cachorro. Tá tirando um de dano. Tá bom. Será que eu vou conseguir um cachorro amigo verdadeiro nessa daqui? A minha outra call da banda eu não tenho ainda. Nossa. A minha casa também, opa. Você devia ter aberto aquele baú, né? Deixando ele pra trás. Ainda mais tem muita carne aqui. Nossa. Sendo que eu acho muito difícil, aquela parte lá. Opa. Uma árvore caída aqui. Os passos. Com certeza ele deve estar pra cá, ó. Nossa. Tem um monte de lobo. Toma. Me ajuda aí, cachorro. Ajuda aí. Beleza. Vou pegar essas carnes aqui, tá? Bem, eu acho que eu vou fuçar esses negócios aqui, né? Se a gente tiver uma surpresa, vai ter agora. Será que tem algum bicho aqui? Tá meio suspeço aí. Não, não tá não. É o cachorro que vai lá, ó. Hum, nossa. E aí tem esboço agora, hein? Hum, legal. Devia ter aberto aquela caixa lá do começo. Show de bola. Vamos ver aqui. Ah, são todos zumbis fracos. Eu vou usar esse pé de cabra aqui, tá, galera? Olha lá, parece que já encontramos ele. Olha lá, se eu for trocar arma, apareceu já um zumbizão ali, ó. Só que eu for trocar de arma, né? Deixa eu te falar. Ah, não. Aqui. Eu já vou tacar logo essa daqui, ó. Tá? Vou tirar um dano bom dele. Toma, o que é seu. O cachorro já tava matando ele lá também. Caramba, muito legal esse evento aqui, tá, galera? Vamos abrir esse bãozinho aqui. Opa. Caramba. Eu vou deixar esse, vou pegar esse, deixar esse, pegar esse. Certo? Olha o cachorro abanando o rabo. Um caminhão ali perdido. Provavelmente é o cidadão que está ali, tá? Michael. A gente vai ter que dar umas ataduras pra ele, com certeza. Pera aí. Onde que a gente vai? Nossa, tem mais zumbi aqui. Vamos já eliminar o caminho. Para o caminho. Para... Para o Michael não ter problema. Certo? Nossa, tem bastante zumbi aqui. Ele faz caminho todo aqui. Vai lá, cachorro. Passa com as pernas. Vamos dar. Não dá. Aqui não tem nada. Vamos lá, das coisas aí. Vamos lá. Nossa, meu. Vamos comer esse aqui. Vamos pegar esse kit médico. Caramba. Vamos deixar isso. Esse aqui é ruim de não ter... Depois eu volto aqui Deixa eu colocar esse pé de cabra aqui, tá? Depois eu volto Vamos lá resgatar o Michael E aí, Michael? Tem um kit de primeiros socorros escondidos É uma caverna aqui perto Encontra ele pra mim O cachorro vai ajudar Eu já encontrei, cara Passou... Opa Pô, já era... Já era pra sentar melhor, cara Tá na impressão que vai vir zumbi Cuidado, ele sente o cheiro de sangue fresco Melhor do que cães Ai, caramba Subimos de nível Já encheu o sangue Beleza Ai, caramba Sabia que eu devia ter limpado O lugar Mas eu limpei Eles aparecem, né, galera? Não tem como Vamos limpar o caminho aqui pra você, Michael Nossa, cara Esse cara Que zumbi ali com os negócios pra fora Beleza Vamos eliminar aqui Que depois eu vim buscar esses negócios tudo Está estranhamente silencioso Cuidado Ah Zumbi rápido Então vamos que vamos O cachorro tá ajudando Peraí Esses daqui são os Nossa Zumbis errantes Me ajuda aí, cachorro Me ajuda Me ajuda Eu vou morrer Me ajuda Ixi, zumbi tóxico Nossa Esses daqui são os piores Me ajuda, cachorro Me ajuda Eu vou morrer Ah, pera no soco Porque mais é R$$$$ Toma Deixa eu ver se tem mais alguma outra arma pra usar Não Se é essa Não Nossa Ah, estamos chegando Acho que é isso, tá? Estamos chegando aí, Michael Chegou Eu já estava prestes a dar adeus E Obrigado pela ajuda Por favor Fique com estes filhotes Serão amigos fiéis Será Galera Que eu tenho amigo Será Deixa eu pegar esse Filhote de pastor Poxa galera Vou ter que me desfazer De alguma coisa Aqui Ah, vou usar o kit médico Eu não tô com sangue todo Mas eu vou usar o kit médico Tá Mais um filhote de pastor Vamos ver Aqui Ele subiu de nível Tá Vamos pegar aqui E como eu não vou farmar Carvalho de começo Deixa eu pegar Essa dieta rigorosa Pra ficar comendo essa fome Caramba Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui Não dá pra fazer nada Porque os itens que eu tenho aqui Galera Muito legal Valeu Vamos dar uma olhadinha aqui Nesse Puxa Ah não O cachorro vem ajudar Ah Já fala Caramba Esqueci do Uma peça de motor Galera Caramba Que que eu faço Meu Ó Negócio é o seguinte Tá É Por enquanto A gente não tem Esses Vou levar os itens Que a gente precisa Agora Tá Vou comer Esse aqui Vou comer Tudo Tudo É Infelizmente A gente tem que Abrir mão Eu sei que tinha mais uma caverna Aqui Vamos dar uma olhadinha No que ficou pra trás A nossa luta Aqui é pra conseguir A mochila Mochila Tática Pelo menos Militar Não dá pra passar por aqui Ou dá Nossa Eu dei uma volta Eu queria levar todos os itens Galera Mas não dá A gente nem abriu aqui Como assim Eu acho que Aparece pra abrir No cachorro Precisa entrar Foi naquele outro Bauzinho Eu não lembro Que eu deixei lá Aqui eu não deixei nada Deixei essas coisinhas Eu lembro que ficou um item bom Deixou Vamos lá de novo Não tem mais zumbis Aqui Eu até queria olhar Esses zumbis aí Mas não vai dar pra gente levar Galera Então Melhor não passar vontade Né Olha lá dogdog É Caramba Eu precisava daquela modinha ali Ó galera Eu vou trocar Tá E é isso E é isso Finalizamos aqui Tá galera Então Então eu espero que vocês Tenham gostado aí Do vídeo Esse acampamento aqui É muito legal Não lembro de ter vindo nele Já deve ter vindo há muito tempo Já Eu acho que eu nem ganhei Essas coisas tudo Já conseguiu mais uma peça Ali da moto Será que ele passa aqui Não Não passa não E eu aguardo vocês aí No próximo vídeo Tá galera Eu vou lá pra base Agora Guardar esses itens aqui Dá mais uma Fá Falou